Mas é o seguinte, ó, o Corinthians vem pensando muito forte com o Duílio e que, por sinal, deveria ter a reeleição. Os conselheiros, como eu sou trienal, eu votaria pela reeleição do Duílio. Porque se o Duílio não ganhar um título paulista, Doga, Sereto e também Souza, que daqui a pouco eu vou chamar vocês, olha só, o Duílio ajeitou o Corinthians administrativamente falando. Tem dívida? Sim. O Ramiro entrou com o processo? Sim. Tem muita dívida trabalhista, mas que não foi deixado por ele. Foi deixado pelos outros. Porque o que o Duílio vem fazendo no marketing do Corinthians, o que o Eses vem fazendo no financeiro do Corinthians, vocês não têm ideia. O que o Herói vem fazendo juridicamente no Corinthians, você, torcedor, você não sabe disso. Muitas vezes a gente aqui da Band, a gente não sabe o quanto é difícil você ter uma televisão. O quanto é difícil pagar 3 mil funcionários, chegar em novembro, 13º, férias, fundo de garantia. Você não tem noção disso. E o Corinthians é uma potência tão grande que ele arrecada quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E o Duílio conseguiu, em dois anos, vai para o terceiro, ajeitar quase que 50%. Mandou mais de 100 jogadores embora. Tá com esse pé de rato do Luan aí. Que, por sinal, Luan, se você quisesse jogar futebol mesmo, você jogaria. Mas você não quer jogar bola. Porque eu tenho 56. Quantos anos você tem, Douglas? 40. 40. Se o Douglas, com 5 quilinhos a menos, dá para jogar. Dá para jogar. Dá para jogar. O Souza, então, nem se fala. Sereto, fica na sua. Eu e você ficamos quietos, calando a boca. Porque nós não temos condição de jogar. Aí, Luan, deixa eu falar. Briga para jogar, irmão. O dinheiro é muito bom. É gostoso ter grana, velho. Mas é mais legal você jogar futebol, cara. E você não quer jogar. E aí, o problema é seu. O problema é seu. Vocês acham que o Neymar não era para ter ganho uma bola de ouro com 31 anos? O que o Neymar jogou no Santos? O que o Neymar jogou no Barcelona? O que ele joga no Paris Saint-Germain? Ele não tem uma bola de ouro. Sabe por quê? Porque ele não quer. O Messi, enquanto está com a família, o Neymar está no Covid. Aqui, com 500 pessoas. Em Mangaratiba. O Neymar, quando é para jogar no domingo, no sábado ele sente uma contusão para o aniversário. E todas as festas, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ele veio para o aniversário da irmã dele. O Messi, dia 2 de janeiro, ele estava jogando na Copa do Rei que tem em Barcelona. Nunca deixou de jogar. Ia para o Rosário, ficava com a família e, pum, jogar. Por isso que ele tem 6, 7, 8 e se não ganhar de novo a bola de ouro. Já o Cristiano Ronaldo, que para mim joga menos que Messi e menos que Neymar, ele é dotado do quê? De foco. De um jogador que é durão, não sei o quê, não sabe lembrar, mas ele é o cara. Muitos criticaram o Cristiano Ronaldo por ele escolher o Al Nasser. Mas, ué, você tem o direito de ir para onde você quiser. Se ele quis ganhar mais grana, por exemplo, eu não iria. Eu não iria jogar no Al Nasser. Porque ele poderia jogar no Flamengo, poderia jogar no Paris Saint-Germain, poderia jogar no... É, teria, mas não tinha grana para fazer isso. Mas o Duílio fez proposta. É, fez proposta. Proposta o Globo fez para mim também, para eu sair da bande. Para eu morrer. Porque eles não querem eu. Nunca quiseram. Quem disse que eu quero também? Eu vou encerrar a carreira aqui. Agora o Corinthians tem Renato Augusto, Yuri Alberto. Roger Guedes. Roger Guedes. Esse menino, Fausto Vera, que é craque de bola. Você vai ter agora o Marco. Você tem o Rony. Luan. Que Luan? Luan. Você tá louco. Luan, você tá louco. Mas não tem? Não, tem. Ele tem, mas ele não tá treinando. Leva para o seu time, ô Souza. Leva para o Luan. Mas ele é de vocês. Não, então, eu prefiro o Luan do que o Luciano jogando. Se o Luan quisesse jogar futebol, ele bate bem na bola. Pô, ele faz gol. Mas aí ficou o Luan, o rei da América. Mas é o problema dele. É ele que tem que saber se tem que... Eu só sei o seguinte, Luan. Eu sei onde você mora, a cobertura que você mora e os carros que saem sete horas da manhã lá. Porque não sai carro. Sai van. Van. Eu tenho vídeo. E quem deu vídeo para mim foi o Veloso. Porque o Veloso é aquele cara que se você tiver com um bagacinho, ele entrega para todo mundo. Se você tomar um hi-fi, que é fã da laranja, ele fala lá, está tomando um hi-fi. Porque ele entrega. Olha lá. O Veloso entrega a todo mundo. Então, o Veloso tem um vídeo. Eu tenho um vídeo aí, Luan. Mas não vou colocar, porque eu tenho a ver com isso. Agora, com o Michael, com o Fausto Vera, o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Renato, que é um Pelé. Pelo amor de Deus. Fagner, que é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Gil, monstro. Aí você tem agora o Bruno Mendes. Aí você tem a possibilidade do Balboeira renovar o contrato ou contratar outro zagueiro. Você tem o Fábio Santos, que é um Pelé. Na lateral esquerda, mas quando jogava no Grêmio, você jogou o sapato fora. Um estava com o carro na frente e outro com o carro atrás. Só sei que jogaram a roupa fora, sapato, tudo, Douglas. Eu não sei das histórias. Então, não conta essas histórias, pelo amor de Deus. Aí você precisa de um reserva para a lateral direita, de um reserva para a lateral esquerda, mais um zagueiro. E o Duílio precisa ganhar um título. Porque se o Duílio ganhar um título, paulista, Copa do Brasil, Libertadores, o brasileiro não ganha. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês três, o Corinthians, primeiro para vocês, Souza. O Corinthians, com o time que tem, com os 11 jogadores, se o Corinthians disputar a Copa do Brasil ou a Libertadores, mas com foco nas duas competições, para mim, o Corinthians tem chance de ganhar. Ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Brasileiro, não. Porque não tem eleito para isso. E os jogadores não vão aguentar jogar esse tempo todo. Então, Cascão, a verdade, você tem algum ilustre do Corinthians aí, Cascão? O que você tem aí? Conta para mim. Então, é o seguinte, ó. E em relação do Corinthians, o que você pensa disso, Souza? E depois eu vou apresentar o Douglas. É isso aí. Boa tarde, Crack Neto. Douglas, fazia tempo que eu não o via. Que bom. Tive o prazer de dividir o vestiário e o campo com ele, o Crack. Então, eu acredito assim, que se o Corinthians focar, né, só numa competição, deve chegar muito longe. Eu acho que falar de título assim é muito difícil, né? Quando você tem um time que você tem um grupo, um time, mas você não tem um elenco para poder. Se você perder o Renato Augusto hoje, Roger Guedes, o Pop e o Roberto, você vai sofrer um pouco. Então, eu acredito muito que se o Corinthians focar em algumas competições, isso é perigoso. Todas. É perigoso por quê? Porque o São Paulo, no passado, disse que ia focar no brasileiro para não cair, para brigar pela Libertadores. Acabou aparecendo na Sul-Americana, chegou na Sul-Americana, não ganhou e ficou para trás. Que por isso é o dia 11, que a gente completa 11 anos, você vai fazer o programa direto. Dia 7 ou dia 11, Rodrigo? Dia 7. Olha lá. O Rodrigo falou para mim que é dia 11. Então tá, a gente vai completar 11 anos. Você vai fazer o programa direto do São Paulo, eu do Corinthians e o Veloso do Palmeiras. Isso se o Palmeiras deixar. Se não deixar também, a gente vai na rua. Tá bom? Que por isso não, eu prefiro fazer na rua do que fazer no estádio. Diga-se de passagem. Coloca os gols para apresentar o Douglas aqui, pela primeira vez nos Olhos da Bola, que é uma honra o Douglas, um baita jogador, um jogador ídolo do Corinthians. está entre os 111 anos, está entre os 111 ídolos da história, campeão da Libertadores, campeão do mundo.